Música Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal, tá? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como que ser um bom jogador de sniper, tá? Então, eu vou estar começando aqui mostrar pra vocês três classes que eu uso pra jogar sniper aqui no The Last of Us Que é chamado, que é a classe, né, de FN, que é uma regra competitiva, tá? Então, ó, primeira classe aqui é o Revolver, aí depois eu tô usando a sniper, que é a espingarda sem silenciador Olhos de H2, reanimador 3, marcador de dano 1 e primeiro socorro zoom, tá? Espingarda, revólver, reanimador 3, atirador afiado 3, primeiro socorro zoom, tá? Terceira, sniper com silenciador, revólver, especialista em explosão 2, reanimador 3, primeiro socorro zoom, tá, pessoal? Essa é a classe e agora vamos lá, vou estar iniciando aqui a partida aqui com os contro E vou estar mostrando pra vocês como que jogar bem, como ser um ótimo jogador de sniper no The Last of Us, tá? Bom, pessoal, tô de volta aqui O primeiro passo, quando você for jogar sniper, você vai ter que localizar, mais ou menos, tem que saber qual é a sensibilidade que você vai jogar, tá? No meu caso, tem dia que eu jogo na 4, tem dia que eu jogo aqui na 6, 7, tá? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês, eu jogando na... deixa eu ver aqui, ó Vamos colocar na 6 ou 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos dar uma 7, tá? Então, primeira coisa, pessoal, vocês nunca podem ficar mirado, tá? Por exemplo, fica no cover aí, 0-1 Você, o cara tá no cover, você nunca pode ficar assim mirado, tá, ó Senão ele pode rapidamente já mirar em você e te dar um head O que você vai fazer? Comece a bugar um pouquinho de mira aqui com ele, ó Vem bugando mira comigo, ó Bugar mira, ó, vem na cara dele, entendeu, ó? Você vai ter que fazer o quê? Quando bugar mira, saber mais ou menos o tempo que o seu adversário vai tá colocando a cara Que você vai tá bugando ele também Aí você vai, ó, agora ele vai pôr a cara Você rapidamente coloca a mira e atira rápido e tira a mira, tá? Você vai fazer isso, vamos fazer de novo aqui, só que eu não vou atirar agora, ó Cai, 4, 4 Ó, bugando mira, ó Ó, eu sei mais ou menos ali, ó Entendeu? Eu sei mais ou menos quando ele vai dar a cara e você vai atirando rapidamente, tirando a mira, tá? Agora vamos pro segundo passo, que é o seguinte Eu já vi muitas vezes, o pessoal, é... Quando tá assim mais ou menos em cover, fica mirado assim esperando o cara sair, tá? Isso não pode fazer, senão, que nem o Zero 1 tá fazendo ali, ó Já atira na minha cabeça rapidamente O que você vai ter que fazer, ó? Ele tá miradão, ó Você vai com a sua câmera, que é o R3 Você vai estar ajustando mais ou menos a sua câmera, ó Tá vendo que eu tô mexendo, ó? Você vai estar ajustando mais ou menos, ó Se você acha que tá na cabeça dele ali, ó Você vai mirar e atirar rapidamente, ó Entendeu? Ó, foi quase, viu? Mas você vai fazer basicamente isso Você vai começar a mirar, ó E puxa um pouco a mira, tá? Você vai começar a puxar também a mira Não deixa só automaticamente, só mirar e atirar, tá? Puxa um pouco a sua mira Então vamos lá pra próxima dica Que é a dica de ir perto, tá? É a última dica, tá? Não tem muita dica pra você ser um bom jogador de sniper Você só fica treinando, tá? Mais você bugar a mira quando tá em cover E não pôr muita cara, não fica muito mirado, tá? A próxima dica é o seguinte Acontece bastante em X1 O pessoal fica assim, ó X1 sniper só headshot, ó Ele fica muito colado, ó Tá vendo, ó? Aí você não pode ficar assim Nem muito mirado, tá? Se você moscar uma mirada Uma mirada, você toma headshot Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Mais ou menos como que é, ó Primeira coisa quando você tá frente a frente, ó Nunca fica assim, ó Em pé, ó Nunca fica em pé assim, tá? Vai movimentando, ó Tem que ter a sua movimentação Tá? Eu tô tendo a minha movimentação E assim ele vai levantando, ó Eu faço isso e ele vai pôr a mira, ó Tá vendo, ó? Ele vai pôr a mira, ó Tá caindo já, ó Tá vendo, ó? A partir do momento que ele vai colocando a mira Você vai ajustando também, tá? Ah, eu acho que eu tenho que dar head nele esse horário, ó Viu? Você tem que fazer basicamente isso Aí eu vou mexendo, ó Aí você vai treinando Isso daqui é difícil dar headshot Mas se você for treinar, você consegue Aqui eu recomendo colocar sensibilidade alta Porque se você for jogar sensibilidade baixa aqui Aí você é meio ajustado, tá? Tá vendo que o tiro passa bem perto? E outra coisa também Vou dar uma dica pra vocês aqui Se vocês não gostam de dar headshot Eu vou estar mostrando pra vocês aqui É chamada de body, tá? Que é um tiro no corpo E você puxa a pistola, tá? No meu caso eu tô com o revólver Tá mostrando aqui pra vocês Eu tô aqui com trocação com o cara, normal O que que eu faço? Eu dou um tiro Pode ser no pé, aqui no joelho Ou no peito E puxo o revólver, tá? Rapidamente ele já está morrendo Ou seja, eu dou um tiro no corpo Puxa o revólver, um tirinho só E ele já cai Se você está usando a 9mm Vai ser dois tiros no corpo Um na cabeça, tá? Então, é basicamente isso Essas dicas que eu dei pra vocês aí, tá? Vocês olhem direitinho o vídeo Antes de vir criticando E se vocês é o cara que não gosta de mim na PSN Eu meto um foda-se pra você, tá? Um grande abraço a todos, pessoal Muito obrigado pela aviu E fui! Um grande abraço a todos E aí Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos E aí Obrigado.